Ela morre de recalque porque ele fica com tudo Dou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Quando vou pro baile sozinha no final é aquela escena Tô pegando o bof dela Tô pegando o bof dela Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do DJ Jojo, dá tua cara de bochão Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do DJ Jojo, dá tua cara de bochão Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do DJ Jojo, dá tua cara de bochão Quando vou pro baile sozinha no final é aquela escena Tô pegando o bof dela Tô pegando o bof dela Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do DJ Jojo da tua cara debochou Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do DJ Jojo da tua cara debochou Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada, ela é debochada, debochada Quando chega lá na teta vai tomar essa botada Vai tomar essa botada, vai tomar essa botada Toma botada, botada, toma botada Ela morre de recalque porque ele ficar comigo Dou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Quando vou pro baile sozinha no final é aquela cena Tô pegando o bof dela Tô pegando o bof dela Olha quem tá passando Amante do DJ Jojo da tua cara debochando Quando vou pro baile sozinha no final é aquela cena Tô pegando o bof dela Tô pegando o bof dela Olha quem tá passando Olha quem tá passando Amante do DJ Jojo da tua cara debochando Debochada Quando chega lá na treta vai tomar Dessas botadas, vai tomar Bessas botadas, vai tomar Bessas botadas Lima, botada, botada. Tamo a botada Botada, toma botada Botada, botada. Botada, botada, botada... Tchau, tchau